Já estamos gravando aqui, Arte TV, programa Arte TV, no verão Arte TV. Olha aqui, nesse ponto que eu tô, eu tô na sombra, olha, a galera curtindo melhor. Olha aí, no majestoso Rio Araguari, claro sim, num dia de solzão daqueles. Verão, fazer o quê? Olha aí. Pro almoço tem esse restaurante bem aqui na frente, o restaurante da Sandra, bem aqui em frente. E aqui eles fizeram essa rampinha aqui pra descer, galera. Balneário de Ferreira Gomes. E areia, se areia é natural, não sei. Rio Araguari, aí a galera na sombra e no bom bate-papo descontraído aqui. Outros mais aqui, olha lá, as meninas. E a rampa, rampa, é interessante, os cadeirantes, né? Precisavam ter, e muita gente na água, olha, muita gente na água. Muita gente na água. Muita gente, muito bom, olha aqui. Ali é a rede dos times, bacana. Que a galera aqui, são da onde? Macapá, Santana, daqui de Ferreira. Santana, olha. Tá faltando começar um pagodinho ali naquele palco pra melhorar. Você vem da onde? Santana. Seu nome? Tamires. E aqui a galera, com licença, gente, com licença. Tudo bom, tudo bom? Aqui é o Arte TV de Macapá. Tudo bom? Qual o seu nome? Julinho. O que você assistiu até agora? A sua opinião até o momento? Não, por enquanto ainda tá o nível 50%. Cheguei, não faz nem duas horas de tempo, mas espero que aumente. Você tá vindo de Macapá ou é daqui, de Ferreira? De Santana. De Santana. E você, meu jovem, a sua opinião do Carnaguari desse ano? Arte TV. Água do espanhol? Do you speak English? Brincadeira, não. Chegou hoje aqui. Aqui, preserve a natureza. Preservar a natureza. Estão debaixo da árvore aí. Bem arborizado, bem arborizado. Árvore aqui, natureza. Eita, olha, não deu para... Eu perdi um lance muito bom. Rapaz, ela tropeçou. Quase ela vai. Muito bem. Rapaz, deixa ela se recuperar. Aqui a galera, aqui com certeza é a família, né, gente? Aqui a família e tal. Tudo bom? Arte TV de Macapá. Sua opinião até o momento? Tá sendo maravilhoso. Gostando muito. Por enquanto tá tranquilo, mas daqui pra mais tarde vai... Todo ano você vem ou não? Todo ano, todo ano. Assando um churrasquinho aqui, bem na beira da praia aqui. As margens do majestoso Rio Araguari. Muita senhora, gostou? Gostou da festa aqui do Carnaguari? Muita gente, alegria, animação. Oi? Onde tem rio que dê pra mim tomar banho, tomar uma cervejinha, eu sempre gosto. O ventinho. É, eu moro em Macapá. Uma brisa. A minha filha também. A senhora mora em Macapá. A minha filha trabalha aqui, mas mora também em Macapá, mas praticamente vive aqui. Mas tá tudo bem. Bacana, bacana. Bacana, bacana. Muito bom. E seu nome? Dejanira. Muito bom, dona Dejanira. Olha só lá dos times aí, galera, que logo mais jogam. Nós estamos gravando no último dia, domingo. Aí tem até rede pra vender aqui. Inclusive, o pessoal, quando vem, eles trazem as suas redes. É, a mesinha aqui, fazem tipo um piquenique, acampam por aqui. Muito bom. Tá certo. Diretamente do rio Araguari, Ferreira Gomes. Carna. Olha aqui o... Com as cadeirinhas tudinhas aqui ao lado. Olha só. Aqui o pessoal do camping. Do camping, laranja. Das barraquinhas de... Ó, pra acampar aqui na beirinha. Né? Colorido aqui, olha. Lá das mesinhas aqui deles, olha. Bonés, decoração. É o movimento que tá aqui na orla de Ferreira Gomes. Olha só. O movimento aí que tá só. Começando aqui. Olha aí. Essa é aquela que tava aqui. A galera veio, essa aqui já é um pouco maior, galera. Né? Interessante. Aqui dos times aí. Muito bom. Olha a nossa do País Sanduzão. Tá, Domingão também ali. Né? Aqui, tranquilo. Na sombra. Curtindo. Aproveitando. O sol do Araguari. O sol de Ferreira Gomes. Se quiser de um óculosinho aí, maneiro. Tem um óculos aqui, olha lá. Muito bom. Né? Referência. Olha aqui, ó. Bacana. Aí a gente vem, curte, aproveita. Tem que tomar um banho. Vim a Ferreira Gomes e não tomou um banho. Não veio a Ferreira Gomes. Não tomou um banho no Rio Araguari. Então, não aproveitou o melhor aí de Ferreira Gomes. Meio ambiente, preserve a natureza. Plante uma árvore. Muito bom. Muito bom. Né? Né? E as casas da orla. Quanto você pensa que vale uma dessa daí? Deve ter um certo valorzinho, né? E são bonitas. Até as cores aí. Tem uma de madeira aqui. Essa de madeira aqui é antiga. É tradicional. É antiga. Bem antiguíssima mesmo. Né? Bem antiga mesmo. A galera estaciona aqui e tal. Aproveita. Não tem nada melhor. Né? Na orla de Ferreira Gomes. Aproveita. Daqui a pouco o som rola. Olha aí. O dia não chega toda a manhã. Completa. Do básico ao extraordinário. É a ponto das festas, hein? É. Desde 2018. Com o melhor. Balões. Topo de bolo. Caixinhas personalizadas. Caixas de luxos. Embalagens para presentes. Fantasias. Acessórios em geral. De tudo tem para a sua festa e seus sonhos ficar impecável. É a ponto das festas. Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro. 981 21 7374.